Existem alguns itens dentro da decoração ou das escolhas de materiais que são bem mais caras e não fazem sentido escolher, principalmente quando você está tentando fazer uma decoração, uma reforma mais econômica. Eu vou te passar as cinco principais dicas que vão te ajudar a fazer as escolhas certas e economizar. Primeiro, seguir tendências na decoração. Eu já comentei isso em outros vídeos. Quando você segue uma tendência, você está criando uma decoração com prazo de validade, porque as tendências são passageiras. Quem lembra dos eletrodomésticos coloridos, aqueles em amarelo, verde e azul? Eram muito comuns nos anos de 1950 e depois em 1970 surgiram as cores terrosas para geladeiras, fogões e demais eletrodomésticos. Já em 1980 surgiu a tendência dos eletrodomésticos em tons vibrantes e brilhantes. Se você procurar, você ainda encontra eletrodomésticos coloridos, mas eles sempre evocam uma sensação de nostalgia e estilo retrô. Tanto que são muito utilizadas nas decorações com a temática retrô. E se você não está em busca desse estilo dentro da sua casa, será uma sensação desagradável com uma sensação de algo belo e desatualizado. E é por isso que você deve prestar atenção nas cores que escolhe. Principalmente para estofados eletrodomésticos, itens que demoram muito para estragar e possuem um grande impacto visual na sua decoração. Eu entendo que no momento da compra um móvel diferente com cores vibrantes vai chamar mais a sua atenção e vai se destacar. E você pode achar que ficará diferente e estiloso tem um móvel tão único dentro do celular. Mas na prática não funciona assim. A não ser que você tenha uma intenção real por trás dessa escolha. Por exemplo, se ela te traz boas lembranças do seu passado, se ela tem alguma memória afetiva para você. Ou então se está dentro do estilo de decoração que você deseja criar para o celular. Nesse caso, tudo ótimo. Você deve escolher esses móveis eletrodomésticos, pois você tem um motivo por trás disso. Mas se você não tiver um motivo real, se você escolher só porque chamou a sua atenção no momento e que você estava com um bom humor no dia da compra, provavelmente você vai se arrepender depois. São itens caros, grandes e que chamarão muita atenção na decoração da sua casa. Não será a melhor escolha. Lembre que as lojas vivem das vendas. A indústria precisa criar cada vez algo diferente e chamativo para você ter vontade de comprar. Mesmo que não seja a sua necessidade. Por isso as tendências comerciais surgem. Além disso, dentro da área de arquitetura e design de interiores, a busca constante por novidades e por ter um destaque dentro do mercado, também acaba incorporando muitos desses imobiliários de temporada em projetos para que a imagem final tenha destaque no meio de tantos outros projetos. E qual é o problema disso? Bom, se você tiver muito dinheiro e não se importar em trocar tudo dentro de dois ou três anos, está tudo ótimo. Porém, na maioria das vezes não é isso que acontece, não é? Além disso, algumas escolhas podem envolver obras para mudar posteriormente. E obra é um estresse dentro de qualquer casa. O vídeo de hoje busca levar esse conhecimento para você tomar as suas decisões de uma forma consciente, para que você consiga ter o lar de seus sonhos sem entrar em modismos ou tendências. E fazendo as escolhas que estejam dentro do seu orçamento, sem se deixar influenciar por lojas e comércios. Em segundo lugar, os revestimentos. As escolhas em revestimentos precisam ser feitas com muito cuidado. Até porque as escolhas são infinitas e eu sei que pode ser um momento difícil na hora de escolher e comprar os revestimentos que você vai usar na sua casa ou apartamento. Cuidado com os revestimentos que imitam algo que ele não é. Se for para imitar, que seja então um padrão, uma textura, não um material em si. Por exemplo, existem opções de porcelanatos que imitam cimento queimado e elas costumam ter tons neutros. E costumam ser uma excelente opção, tanto para esconder a calça sujeirinha do dia a dia, tanto para combinar com o restante da sua decoração. Porém, existem opções que tentam imitar vários blocos ou réguas de cimento queimado. E essa opção, na hora da instalação, não terá um bom efeito. Você precisa lembrar que na hora de instalar terá o rejunte que faz um espaçamento entre as peças e vai ficar aparente onde começa e termina cada peça. Além disso, as peças possuem um padrão. Não são todas diferentes. E quando você tem o desenho de várias peças em um mesmo quadro, você não terá a possibilidade de intercalar as peças, ficando claro para quem olhar que se trata de uma imitação. E mesmo se for um revestimento caro, vai tirar toda a boa aparência do seu espaço. Deixando desinteressante e até mesmo pesado visualmente. Também existem opções de revestimentos que imitam madeira. Existem alguns que realmente aparentam ser madeira. Eu particularmente não gosto de nenhuma dessas opções. Por quê? Muitas pessoas querem instalar essa imitação de madeira dentro do box do banheiro dentro das casas. Então eu te pergunto, você instalaria uma madeira dessas dentro do box da sua casa? Pegando a madeira mesmo? Provavelmente não, pois a madeira precisaria de um amplo tratamento e uma manutenção constante para ficar sempre lisinha e não apodrecer. É diferente quando você instala um piso de madeira em um deck externo, por exemplo, ou então em um chuveiro externo em uma área de piscina. São soluções diferentes. Porém, nessa situação, seria muito mais bonito você instalar uma madeira de verdade e não uma imitação. Porque por mais que o porcelanato tente imitar a madeira, ele nunca será a madeira. Nunca terá a mesma textura, a mesma sensação ou toque. São pouquíssimos porcelanatos que conseguem atingir um patamar de realmente enganar e parecer com uma madeira real. Porém, mesmo que você compre esses revestimentos, que será mais caro, porque as marcas que conseguem fazer isso já são mais caras, você não acha que será uma decepção para a pessoa que visitar a sua casa ou para os seus filhos quando imaginarem a sensação do toque quente da madeira e for lá sentir o toque frio do porcelanato? Não vale a pena. É um gasto a mais que você terá para enganar alguém. Não faz sentido. Se você gosta muito dos tons amadeirados e deseja ter isso no celular, use a madeira realmente. E se a madeira estiver fora do seu orçamento, opte pelos pisos vinílicos, que são pisos de PVC. Eles possuem a textura da madeira, mas não tentam se parecer 100% com a madeira de verdade. Você consegue perceber a diferença e está tudo bem. São materiais diferentes e mesmo assim ambos são bonitos. Na maioria dos casos, você precisa fazer uma escolha cuidadosa de marcas e padrões. Além disso, os pisos vinílicos mantêm os padrões de piso quente, como a madeira, deixando uma sensação de toque mais similar com a da madeira. Você também pode escolher para os móveis um acabamento amadeirado se quiser essa textura e se no piso a escolha for o porcelanato. Mantenha um tom mais neutro, como tons de bege, branco e cinza para os pisos, sem escolher por uma imitação de algo, apenas padrões, cores que podem ter uma relação com outra textura. Você conseguiu entender a diferença entre texturas que imitam material e texturas de padrões? Comente aqui se você entendeu, se ficou com alguma dúvida. Outro detalhe importante sobre tons de madeira não é exagerar nas texturas. O ideal é que seja usado o mesmo tom de madeira para todas as madeiras do ambiente, ou então a mais similar possível. Não será legal você instalar o piso com uma madeira clara, em tons de bege, por exemplo, um móvel com madeira escura, em tons avermelhados, e outro móvel com madeira em tons amarelados. As madeiras e texturas amadeiradas possuem uma ampla variedade de subtons, que devem ser muito bem avaliados e combinados na hora das escolhas. Por isso é importante não exagerar nas cores e escolher padrões similares. No máximo, dois tons diferentes de madeira que estejam em harmonia entre si. Cuidado com os revestimentos com muito 3D, com muito destaque, com muitos detalhes. Se você gosta desses padrões, você pode usar. Mas avalie bem aonde será essa instalação. Precisa ser em um local que não vai atrapalhar a passagem ou o restante da decoração. Por exemplo, você pode instalar esse revestimento em uma área de circulação, se a sua circulação for ampla, ou então em uma composição da sua fachada, do seu jardim. Mas será um pouco demais instalar na frente do balcão da cozinha ou da sala, pois você já terá muitas coisas dispostas nesses ambientes e se tornará um espaço confuso e pesado visualmente. Porém, para te ajudar nisso, caso você já tenha o revestimento 3D instalado em uma parede e está muito destacada, você pode resolver o peso visual com algumas medidas simples, como deixar essa parede com o mínimo de objetos possíveis. Então diminua objetos decorativos do rádio e da sala, por exemplo, e se for na cozinha, diminua os utensílios que estejam à mostra para liberar um espaço visual e liberar o foco visual para o seu revestimento. Assim, ele se tornará o ponto de atenção e não estará brigando por atenção dentro do seu ambiente, trazendo mais leveza ao seu espaço. Em revestimentos de destaque nas paredes, procure por algo mais sutil que se integre bem com o restante dos seus equipamentos e decorações. Ele pode ser colorido, pode ter um desenho legal, pode ter uma textura diferente, não tem problema. O sutil que eu falei não faz relação a isso, e sim a ser um revestimento que se integre bem com o restante dos ambientes e o restante das texturas escolhidas. Existem também revestimentos que imitam pedras e revestimentos de pedra mesmo. Os revestimentos com padrões de pedras podem ser muito legais e podem ficar ótimos na sua decoração, porém, esse revestimento precisa ser bem feito e realmente parecer a textura da pedra. Já aqueles que tentam imitar um bloco de pedras ou possuem uma impressão básica e sem muito cuidado com os detalhes, sem um efeito legal, na maioria das vezes é aparentar-te longe ser uma imitação e vai estragar toda a sua composição. É necessário ter um olhar crítico na hora de escolher e avaliar com calma. Pense na composição com o restante dos revestimentos e, se possível, peça na loja que você estiver avaliando para colocar em todas as peças que você estiver escolhendo juntas, para analisar essa composição visual e troque o que não estiver combinando. Isso irá facilitar muito a sua escolha. Terceiro lugar, texturas desnecessárias. Muito utilizada antigamente, as famosas texturas de parede sempre custam mais do que apenas pintar as paredes e muitas vezes pesam no ambiente e criam uma atmosfera desinteressante. Algumas texturas continuam sendo muito utilizadas, sim, mas geralmente elas possuem um propósito para existir dentro do ambiente. Elas não são aplicadas em qualquer lugar. Você pode escolher usar a textura atrás de uma prateleira decorativa sem fundo para que a própria textura faça parte da decoração ou então em uma circulação ou então uma parede atrás do sofá. Porém, essa textura precisa ter uma relação com as demais texturas e decorações da sua casa. Então, não exagere e não escolha uma textura grosseira ou profunda demais. De preferência, opte por uma ou duas paredes para aplicar a textura e nunca aplique no ambiente todo, pois isso será um excesso. Opte sempre pelas texturas mais sutis para ter um ambiente mais equilibrado. Lembre que a sua decoração não termina na textura ou na pintura. Ela é apenas o começo da composição. Ainda terão os móveis, os objetos decorativos, os tecidos, como as cortinas e os tapetes, as lâmpadas, os lustres, os pisos. Tudo isso cria uma composição e precisa ter equilíbrio. Uma outra alternativa será usar papel de parede texturizado na parede. Existem algumas opções ótimas, como os modelos em tecido para a parede ou então os texturizados como tecidos. Eles são ótimas escolhas para sala de estar, quartos ou closets, criando uma atmosfera mais acolhedora e aconchegante. Cuidado com papéis de parede ou pinturas com muitos detalhes. Com muitas estampas também poderá carregar visualmente o seu ambiente e geralmente custam mais caro do que apenas uma pintura nas paredes. Se você quiser usar papel de parede, escolha opções mais sutis e neutras para espaços de maior uso. E se você quiser, você pode usar os modelos mais coloridos e estampados em áreas de menor permanência, como os corredores e os lavabos. Isso garante que você não vai cansar das suas escolhas. E para não errar, opte sempre pela tinta, sem nenhuma textura. Em quarto lugar, lustres e iluminações. Cuidado com os lustres de cristal. Os modelos mais bonitos e com bons materiais possuem um valor elevado. E se você não estiver usando uma decoração clássica, eles são pesados visualmente e possuem uma estrutura muito característica e da robustez da decoração. Geralmente são vistos como a peça central de destaque dentro da decoração, se escolhidos em grandes formatos. Além disso, eles não são usados em decorações contemporâneas ou para trazer um aspecto de jovialidade e atualidade. As arandelas de cristal, muitas vezes escolhidas para lavabos e quartos, seguem essa mesma linha de pensamento. Então tenha muito cuidado, a não ser que você deseje incluir o tema clássico na sua decoração. Nesse caso, será a melhor escolha. Cuidado com pendentes grandes demais em áreas pequenas ou sobre móveis pequenos. Os pendentes precisam ter uma relação com o que estiver ao seu redor. Sempre precisam ter uma boa proporção entre os objetos para manter um equilíbrio. Assim como você também não deve escolher um pendente pequeno demais para colocar sobre uma mesa de seis ou oito lugares. Pense na composição e na proporção entre as duas coisas. Cuidado com a altura e na direção da luz dos pendentes que estão sobre as mesas de jantar, para não ofuscar a visão. Quem aí já vem em um restaurante onde a luz ficou bem na frente dos seus olhos e você precisou abaixar a cabeça para conversar com a pessoa de sua frente? Comente aqui se já passou por isso e se é extremamente desconfortável. Esse é um dos principais erros em pendentes sobre as mesas e você deve tomar cuidado para não acontecer isso na sua casa, no seu apartamento. Caso o pendente que você escolheu entregue uma luz indireta, o problema será menor. Só tomar cuidado para que o pendente não fique na frente da visão das pessoas. Então, qual a altura correta para instalar pendentes? Isso vai depender um pouco da altura das pessoas que usarem esse espaço e a altura do teto. Mas você poderá testar partindo dessas medidas padronizadas e ajustar conforme a necessidade do celular. Geralmente, os pendentes devem ser pendurados a uma altura de cerca de 75 a 80 centímetros acima da superfície da mesa de jantar. Isso proporciona uma iluminação suficiente para a área da mesa e evita que a luz fique diretamente nos olhos das pessoas. Se os pendentes forem grandes demais ou volumosos, pode ser necessário pendurá-los um pouco mais alto para evitar colisões com a cabeça das pessoas da mesa. Certifique-se de que os pendentes não atrapalhem a visão das pessoas quando estão sentadas. Além da altura, leve em consideração o ângulo de iluminação dos pendentes. Certifique-se de que a luz seja distribuída uniformemente sobre a mesa, evitando áreas escuras ou com uma luz muito intensa. Se você decidir usar pendentes no quarto, as alturas são um pouco diferentes. Sobre a cama, uma altura de 60 a 80 centímetros acima da superfície do colchão pode funcionar bem. Isso proporcionará uma iluminação direta para a leitura e tarefa sem que a luz seja muito brilhante ou incômoda. Já acima da superfície da mesa de cabeceira, uma altura de cerca de 45 a 60 centímetros acima da superfície é uma boa referência. Dê prioridade para modelos que permitam que a luz seja direcionada para atividades como leitura e criação de um ambiente especial. E se os pendentes tiverem aberturas inferiores, eles podem ser pendurados um pouco mais baixos para direcionar a luz de maneira eficaz. E se tiverem aberturas laterais, considerem uma altura mais alta para evitar o ofuscamento nos olhos. Lembre sempre de testar antes de fixar de forma permanente. Em quinto lugar, os móveis. Quando estiverem escolhendo revestimentos e decorações, lembre da composição junto com os móveis. Escolha cores e texturas que combinem entre si. Pode parecer uma boa escolha optar por móveis de baixa qualidade. Porém, isso só será válido se você não tiver orçamento disponível para comprar um de maior qualidade. Lembre que os móveis de baixa qualidade estragam rápido e será necessário gastar pelo menos o dobro para trocar. Móveis de qualidade costumam ter mais tecnologia envolvida e técnicas superiores de produção, o que os torna mais duráveis e resistentes aos desgastes, significando uma vida útil mais longa, representando um investimento a longo prazo por não precisar gastar para substituí-los ou repará-los com frequência. Cuidado com tecidos. Opte sempre por tecidos neutros, sem estampas para sofás e poltronas para não cansar e não pesar no seu ambiente. Se você quiser mais texturas e cores, escolha uma decoração legal do jeito que preferir, pois você poderá trocar facilmente sem gastar tanto dinheiro para isso. Além disso, móveis de qualidade costumam ter uma estética melhor e maior conforto, pois são pensados para durar anos e compor com o restante da decoração, geralmente envolvendo profissionais mais capacitados no momento do projeto e da fabricação. Também podemos incluir aqui a sua satisfação pessoal, devido ao acabamento, ao conforto e à qualidade, além de um maior valor de investimento. Você provavelmente comprará esse imóvel por ter gostado realmente dele, que poderá te trazer uma sensação de felicidade toda vez que o ver ou que usar, sendo uma ótima forma de criar aconchego no seu lar. Mas sempre verifique com calma as suas possibilidades e disponibilidades financeiras. Veja se está dentro do seu orçamento disponível. Caso não esteja, você pode comprar um imóvel mais econômico que possa ser trocado no futuro, quando você tiver essa possibilidade. Lembre das dicas de cores e formatos para que mesmo gastando pouco, você consiga criar um ambiente equilibrado visualmente. Essas dicas já trarão um ambiente tranquilo e acolhedor para o celular. Então se inscreva no canal agora para não esquecer, liga o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa usar essas dicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui se você ficou com alguma dúvida ou se essas dicas te ajudaram realmente. Beijos e até o próximo vídeo.